Márcio França foi prefeito de São Vicente. Aprovado pela população, foi reeleito com 93% dos votos. Sempre leal aos seus compromissos. Cumpriu todo o seu mandato. Foi deputado, um dos mais votados do Brasil. Vice-governador ajudou a fazer 18 novas ETECs e FATECs. Agora, vai fazer as mudanças que São Paulo precisa. Sou Márcio França, o novo governador de São Paulo. Márcio França, o novo governador de São Paulo.